Três recomendações à terça. Continuamos com recomendações inspiradas pelo início do verão. Este, supostamente, será publicado após o início do verão. E são livros com capas que lembram o calor. E são coisas muito diversas. Talvez a primeira seja aquela que seja mais difícil de lá chegar. Eu podia ter escolhido o Carey, do Stephen King. Porque cá porque eu tenho, tem assim, chamas e tu. Um bocadinho clichê. Mas eu acabei por escolher também um autor clássico. Fahrenheit 451. E não sei porquê. Isto faz-me lembrar sempre o Don Quixote. Esta figura que é o Carmel Browler Don Quixote em Chamas. Não sei se é porque já vi alguma escultura que tenha este formato. Honestamente, explicar o porquê não sei. Mas que não deixa de ser um make-up interessante. Não deixa de ser um make-up interessante. É um livro quente. É uma distopia que eu recomendo a todas as pessoas que queiram ler distopias. Mas, óbvio, que querem ler um livro sobre livros. E um livro onde há uma reflexão, de certa maneira, que nos pode levar a uma reflexão, sobre o tipo de entretenimento que as pessoas escolhem. Gosto, em particular, da diferença entre a personagem principal e a sua esposa. Ela vive obcecada com algo equivalente à televisão. Ela diz, nunca faz mais nada, a não ser ver televisão. Confesso que essa foi das cenas que a mais impressão fez. Mas... E depois... A nossa personagem principal que vai lentamente descobrir os livros. E, no entanto, a profissão dele era queimar livros. Porque ele era um bombeiro que queimava livros. Porque é essa a função. Os bombeiros, no futuro. Ou neste futuro visto pelo Ray Bradbury. Foi um livro que eu gostei bastante. Portanto, um livro com capa que lembra o calor. Ainda na onda de calores, tivemos o Pyramids, do Terry Pratchett. Eu poderia falar de várias capas desta série do This World, que têm assim estes tons quentes e que fazem assim até lembrar um bocadinho do calor. Mas este, como é Pyramids, isso se passa em algo ou num sítio em This World parecido com o nosso Egipto. Com deuses e divindades semelhantes às egípcias. Achei que poderia ser interessante mencionar este livro. Este livro também é um dos poucos da série This World que é um stand alone para quem quer experimentar a série This World, mas não se quer comprometer com séries muito longas. E é extremamente interessante para quem gosta de mitologia egípcia e coisas assim do género. Portanto, fica aqui a recomendação. A nossa personagem principal estava a treinar para ser um assassino da Guilda dos Assassinos na grande cidade de Ankh-Mart Park, que é a capital do This World. Mas algo sucede no seu reino, que é o Jelly Baby. Será que é assim que se lê? Vou fazer mais uma pequena ideia. E ele vai ter que regressar e, entretanto, ele é o faraó. Ele é o novo faraó. E o novo faraó, quando a pessoa se torna o faraó, tem alguns poderes. Vocês conhecem um pouco como é que funcionavam os egípcios. Os faraós tinham alguns poderes que tinham sido dados pelas divindades ou pelas divindades que eles acreditavam. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Fantástico. E, por último, um livro que, se calhar, de outra maneira, não apareceria aqui, excepto quando eu o li. No Country for Old Man, do Cormac McCarty. Também é um livro que mete deserto, mas lá está, estamos aqui a ver capas que lembram calor. E esta capa lembra imenso calor. Eu gostei imenso da escrita do Cormac McCarty. Vou querer ler mais coisas do Cormac McCarty. Aliás, eu já li duas coisas do Cormac McCarty. Aí tenho mais para ler. É um livro bastante violento. E que... Não recomendo a qualquer pessoa porque a narrativa escrita pelo Cormac McCarty nem sempre é fácil de acompanhar. Mas vejam o filme. Acho que, supostamente, é uma boa adaptação. Eu ainda não vi. Achei-o a mim. Mas eu gostei bastante do livro. E lá está. A capa. Seria-se no tema que eu queria destacar esta semana. Foram estes. Os três livros que... Com capas que lembram calor. Já leram algum destes livros? Ficaram com curiosidade em ler algum? Digam-me tudo nos comentários e... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.